Fala galera, trazendo o segundo episódio de Uncharted, só no foguinho aqui, né? No último episódio, eu lembro que tinha que fazer... acho que tem que atirar ali, ó, se não me engano. É... isso mesmo. Ah, não. É isso mesmo, ó, como que recarreza? Tá. É isso mesmo, galera, viu? Quando tem um gênio no jogo, acontecem várias coisas. Oh, meu, God. Será que é pra deslizar aqui que eu vou fazer? Não! Eu odeio jogos. Puts, Grilla morreu. Ah, tinha que ser rápido. Por que jogo? Aí eu falo que jogo não. Ah, podia subir, né? Rápido, rápido! Ai, 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 ai... Tem que ser rápido. Judinho! Tem água ali embaixo? Tá, vai. Tem que ser mais esperto, né? Pula! Meu Deus! Não, velho! Por que que é uma boneca? Por que que o cara... Calma! Como que vai pro debaixo? Tem que... tem que... Não, velho! Como que vai pro debaixo? Nossa, pula! Tá, pro debaixo é... Aqui! Parabéns! Nossa, mas foi no último secundal! Tá, tem uns que vão cair. Ok. Não! Não! Ó, mas tem água ali embaixo. Dá pra, sei lá, só ir a câmera do jogo. Não, agora eu passo. Agora eu passo. Confio, tá aqui, tem que ser rápido. Pumba! Pumblas! 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 Ah, mas os dois escorrega! Mas aí, senão... É... De todo jeito, não. Não, tem que ser pulado aqui. Tá bom, tá. Já pulou rápido, já? Tá, eu já tô gravando qual que cai. Tá, esse dele cai. Tá. Tá, eu sei que... Esse daqui cai... Não! Era pra ir pra baixo! Foi muito bom! Pumblas! Burro! Galera, vou ficar 3 anos aqui, mano. Meu Deus! Não se desconcentra! Vai! Pula! Isso! Parabéns! O que é que ele vai cair? O que é que ele vai cair? O que é que ele vai cair? Amado! Tá. Tu é forte, homem! E agora? Vou pular pra cá? Ah! Agora eu pulo... Agora eu escavo. Não, eu faço. Ah, tá. Ah, eu falei que tinha água. Tá... Mano, essa água é muito estranha. Sei lá, cara. Tá aí, o vovôzinho. Mas deixa eu rolar. Tá, vê o que tem que fazer aqui. Não! Tem que fazer isso. Vamos lá. Ah! Putz grilas! Tão, vovô! Tão, vovô! Tá! Nossa, que fácil! Tá, vovô vai descer. Mano, galera! Vou chamar ele de vovô! Nossa, cego, eu não ouvi. Tá, tem que acender. Sem ver aí. Já que você tem cachimbo e... Deixa pra lá, né? Opa! Mano, por que, jogo? Vocês estão me trampando aqui? Ah, tá. Pra abrir um, tem que fechar o outro. E pra fechar o outro, tem que abrir um. Fez sentido? Não. Mas, né? O que tá indo, velho? Você é louco? Ô, joguinho. Top, hein? Você é doido? Pedras no caminho? Passo por cima delas. Ah, já peguei, já peguei, já peguei o... Já peguei o esquema, já. Já, já peguei, já. Beita fácil. Caraca, mas o cara... Não, eu não consigo pular daqui. Eu não consigo pular daqui, tipo, normal. Com o pé ali, até que o cara pula com a mão. Não, parabéns. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Para, não. Era pra ver o livrozinho. Livrinho, aqui, ó. A ordem desses sinais deve ser importante. Eu não tô... Eu não consigo gravar isso, calma. O um... Tá, o primeiro é o quadradinho lá. O segundo é o cara com uma asa, com... Flauta, o cara com flauta. O terceiro é a aranha e o último é a cara. Tá bom, ok. Já entendi, já. Tá, o primeiro... Já esqueci o primeiro. Não, calma. Esse daqui é qual? Não, esse daqui é o cara que colocou a cara lá. Deixa eu ver se esse daqui... Coloca esse daqui. Tem que ser na área. Esse daqui é qual? Esse daqui é a cara. Aqui, aqui, aqui. Esse daqui é o primeiro, né? Deixa eu ver. Eu quero ver! Esse daqui é o primeiro que eu sei. Eu lembro que era uma engrenagem. Tá, esse é o primeiro. O segundo é o cara com a flauta. Tem que voltar tudo. Parabéns. O jogo tem... Tá bugado. Mano, esse jogo... Nossa. Eu tava voando em cima do senhorzinho. Tá, daí agora eu vou pegar o cara com a flauta. Vai, o cara que faz academia. Olha isso! Mano, o cara pulou muito alto, velho. Nossa. Tá, o segundo é esse. Tá, calma. O terceiro é o aranha. Eu nunca vi. Acho que tá ali. Calma. Cadê o aranha? Ali, ó. É o aranha ali. Mano, esse jogo tem que ir pra lá. Depois tem que ir pra cá. Depois tem que ir pra cá. Não, não, não. Entendeu? Mano, esse jogo é muito tipo... Tem que... Mano, é muito lugar. Calma. Calma, calma. Calma. Pula aí. Vou lá, minha boneca. Calma. Vai, 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 vai... Oh, meu Deus. Tá, agora... Estava saindo os totens aqui, velho. Tá, agora eu tô bem pra cá. Ah, sério que eu podia fazer isso? Sério, jogo? Tu fez isso comigo? Agora eu pô. Ah, mas eu podia fazer isso desde 2014. Ai, ai, sobe. Tá, triângulo. O cara. E agora... Agora sobe o primeiro ali, o segundo ali, o terceiro e o quarto lugar. Vai. Quem é a corrida? Eu não sei. Meu... Não, eu não vou pular ali. Não, você não tá falando. Ah, está aqui. É, parece que tem uma escada na lateral. Espera aqui, eu vou conferir. Tá certo. Vai com cuidado. Ai, ai, ai. Então, daqui tem uma escada. Ali, ó. Perceber? Como que engata na escada, velho? Fui muito doente, tá? Como que engata na escada? Aê, meu filho. A escada vai cair? Eu conheço esses jogos. Ah, não. É só eu... Ah, tá. Tá, trela, nossa. Meu Deus. Não faz isso comigo. Não era pra cair ali? Ah, não. Eu achei que era pra cair ali, pô. Que legal. Mendurar as cabeças de papagaio. Nossa, que legal. Tá. Ah, tem que porra de aqui, né? Esse aqui é espinho. Esse aqui é espinho. Eita, começou. Ah, quem vai encher? E o velhinho vai pular. Vem, eu vou pular. Pula, velhinho. Ah, não. Eu vou pular. É pra pular. É pra pular. Putz. Ah, não, não, não. Eu não sei o que tem que fazer. É pra pular? Galera. É pra pular? Eu vou pular. Tô nele. Nossa, eu queria... Mano, esse cara é muito... Muito bichinho, né? Ah, não. Acho que seria pior que ele. Tá, como que nada. Só botar o analogo pra frente. Para dentro. Seuzinho vai ficar lá, né? Beleza. Tô todo molhado. É, que bom. Ai, 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 ai. Sobe. Pula. Dança e rebola. Tá. Fumoso parkour. Vou ouvir daqui. Ah, tá. O cara malha. Não, o cara malha muito na academia. O cara é o rei do parkour, né? Como que ele sabe ali, velho? Era pra pular no bagulho. Nossa, ele encheu a cabeça na perna, velho. Era pra subir aqui. Aqui, sobe. Bota a mãozinha aqui. Deu que sobe aqui. Sobe aqui, que vai pra lá. E sobe. Onde é que é pra ir agora? Ah, entendeu. Fizia que era pra ir em outro lugar, nada a ver. Ah, não. Consegui. Tô aqui do outro lado. Será que dá pra abrir? Ah, não. Tô abrindo aqui? Eu ainda não descobri como que ia carregar a arma. Pô, na Triângulo, não é? Ah, tira a arma. Opa, aqui já... Entendi essa aqui. Dois, três e vai. Tá, tá, tem que ficar segurando. Só segura aqui. Eu tô muito burro. Não, vai cair. Parece, mas... Calma, parece seguro. O quê? Não, o Taro tá louco. Falei que ia cair. Pula, meu Deus. O que tá acontecendo? O velho deu ruim. Vai, 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 vai. Ai, que segurei. Ah, nosso senhor. Consegui. Eu tô bem. O velhinho tá desassustado, né? Eu que sou novo, não consigo nem fazer o que eu consigo. Ah, e vai tá... Ó, quer ver a Telecena agora? Telecena é a... Esqueci esse nome. Ó. Não? É quando eu não controlo o personagem. Ah, aí, ó. Isso daí. Eu esqueci o nome disso daí. Cara, deve ter construído o templo em volta disso. Em volta do quê? Uma estátua. Oh. Uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui, essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. Eldorado, o dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso. Um ídolo de ouro. Cara, dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui, rastros. Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio. Só 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. A menos, a menos o quê? Que a gente siga o rastro? Que legal. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deve ter ficado curto, eu não sei. Provavelmente ficou. Mas eu vou deixar por aqui mesmo. Ah, tiraram, olha. Ah, tá, ó. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu vou finalizar por aqui. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Uncharted 2, né? Vou finalizar por aqui mesmo. E espero que vocês tenham gostado. E se falou, galera. Fui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.